Oi gente, seja muito bem-vindo ao canal Amigos e Diabetes, eu sou William Belisari e tenho diabetes tipo 1. No vídeo de hoje eu convidei minha mãe para a gente bater um papo a respeito qual é a relação da família com o diabetes, né? Eu até já comentei em alguns vídeos que eu acho que o papel da família é fundamental, porque muda bastante coisa, né? A partir do momento que a gente descobre o diagnóstico. Então, eu vou falar os pontos dela, a gente vai bater no papo. Como foi quando o médico disse para você que eu estava com diabetes? Oi gente, meu nome é Ervânia, não tenho diabetes e foi muito difícil. Confesso para vocês que foi uma situação muito difícil, porque você olhar o seu filho, né? 18 anos, com toda a saúde, né? E de repente você leva aquele susto, porque eu costumo até dizer, falar com o William, sobre isso, a importância de estar dando conhecimento, porque é uma coisa que nós não temos, né? Quem não tem ninguém diabético na família, você não tem conhecimento algum. A única coisa que você sabe é ah, comeu muito doce, né? Tá muito gordo, comeu muito doce. Então, vai ficar sem o pé, vai morrer. A gente só sabe essas coisas, né? Mas a informação correta, que a gente precisa ter o respaldo, né? A ajuda, a gente não tem. Então, foi um susto muito grande e eu tive que ficar quietinha no meu canto, né? Pra poder não assustar ele também, né? Pra poder a gente ir até a gente ter o conhecimento e saber realmente que não é tão feio assim quanto se pintam, né? Você pode ter uma vida meio que normal, né? Se cuidando, se tratando. Hoje em dia, então, é bem mais fácil, né? Tem várias coisas aí pra dar suporte, né? Ao portador de diabetes. Então, hoje em dia até tá mais fácil. Agora, a gente já encara de uma maneira mais tranquila. É, eu acho que o grande medo mesmo, no começo, é porque a gente não sabe. É, o médico fala, ah, você tem diabetes, mas beleza. Quando a gente, a gente, eu digo até pessoas mais antigas, tipo, minha mãe, quando ela ouvia pessoas que tinham diabetes, eram o quê? Eram pessoas idosas, eram pessoas que já estavam na cadeira de roda. Lembra que a gente tinha até uma vizinha, né? Tinha. Tinha uma vizinha que, tipo, ela acho que não se cuidava, então, assim... Nem sabia o que era isso aí. É, não devia saber, por falta de informação mesmo. Então, assim, ela não tinha pé, ela era na cadeira de roda, ela era cega, né? Isso. Então, assim, quando o médico falou que tinha diabetes, a gente automaticamente já pensou naquilo. A gente associou o diabetes com aquela pessoa. E aquela pessoa é uma dentro milhares de pessoas com diabetes. Pode acontecer isso? Sim, pode acontecer. Porém, aquilo que a gente falou é a informação. A informação, eu acho que é o papel fundamental nessa questão de qualquer doença. Mas eu acho que no diabetes, principalmente. Porque não é algo que é de imediato, né? Tipo, quando você não se cuida, não é assim, ah, não vou me cuidar hoje, amanhã eu vou ficar cego. Não, isso é anos. Você passa anos se cuidando. Então, a pessoa, às vezes, não tem o conhecimento ou não tem o apoio da família. Então, a pessoa acaba deixando pra lá e quando vai ver lá na frente, acontece esses problemas que a gente sabe muito bem que pode ter. E como é que foi? O que mudou antes do meu diagnóstico e depois? Eu acho que a principal mudança foi a alimentação, né? Ah! Pensa numa criatura que só comia batata frita. Só. O William, que legumes você vai comer? Batata frita. O William, o que você vai comer? Batata. Aí, na hora, né? O médico falou, não pode comer batata. Então, foi triste. Foi um começo bem difícil, porque... Eu lembro que eu chorava. Chorava. Ele sentava na... Ele sentava na frente do prato com arroz e filé de frango. Alface e tomate. Era só isso que eu podia comer. Que ele conseguia comer. Arroz integral, ainda por cima. É. Aí, ele comia e as lágrimas caíam no prato. É o mesmo. Ele comia chorando. E uma fome, uma fome, uma fome. E eu come, meu filho. Vai comer outra coisa? Não. Hoje em dia, até graças a Deus. Porque ele forçou, né? Foi forçado a... Ficou igual criança. Tem neném? É. Quando você começa a dar a comida. Tinha que experimentar uma coisa. Tinha que experimentar uma coisa. Tinha que você dar a outra. Foi assim. Cada dia ele comia uma coisa. Cada dia ele comia outra coisa. Hoje em dia, ele come de tudo, né? Tudo quanto é verdura, ele come. Tudo quanto é legume, ele come. Aí, esse passo foi bem tenso. A rotina também, né? Mudou. Tipo, eu tinha que acordar cedo pra aplicar a insulina. Eu não sabia como é que era. É. A primeira aplicação. A insulina, então, foi triste. Foi, acho que, a pior parte. Foi triste. Porque, como ele já falou, né? Em outros vídeos aqui no canal. Sobre o diagnóstico, né? Errado dele. Então, quando ele foi pra tomar a insulina. O médico falou. Vai naquela salinha ali. E vão te informar. E lá foi eu e ele, né? Pra salinha. Vamos ver, Willian, como é que é. Chegamos lá, enfermeira. Com a seringa na mão. A agulha. Pontou pra cara dele. Como que você quer? Seringa desse tamanho. Como que você... Aonde que você quer aplicar? Aí, o Willian olhou pra cara dela. Eu queria andar um soco. Tipo, se eu já tava bolado. Eu olhei assim. Eu falei. Eu não acredito que essa enfermeira tá fazendo essa pergunta, né? Aí, eu falei. Minha filha. Olha, nós acabamos de sair do consultório ali agora. Ele nem nunca viu isso na frente dele. Como é que a gente vai saber? Ela aplica na barriga e na barriga é melhor. Aí, ensinou ele. Foi. Me deu na mão aquela montoeira de seringa. Aquela caixa com aquelas lancetas. Aquilo quase rebenta o dedo pra você tirar uma gotinha de sangue. veio eu e ele pra casa, assim, com a mão cheia de agulha, cheia de seringa e a orientação onde que estava? Nenhuma. 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 Veio ele chorando pelo meio do caminho que nós moramos perto, né? Viemos caminhando de lá pra cá do médico. Ele chorando no meio do caminho. E eu, calma, meu filho. Calma, vai dar tudo certo. Não é assim, não. Nós vamos ver e tal. E eu querendo chorar, mas não podia chorar na frente dele pra não assustar mais ele. Aí que ele teve que partir pra internet, buscar conhecimento, né? Que aí foi vendo uma forma menos dolorosa, né? De verificar a glicemia e de aplicar a insulina. Porque até eu falo isso com ele. É, que tipo... Que a gente sente muita essa dificuldade até na área médica, na área da enfermagem. Você chega na UPA. A gente foi na UPA. Eu cheguei a ficar com vergonha. Porque a moça, na hora... Eu sou diabético. Aí ela... Tá, então... Ele do jeito que veio, com a mão suja, ela ia... Verificar a glicemia. Verificar a glicemia. E não molhou. E o William... Peraí. Você tem que limpar a minha mão. O William que ficou ensinando. Orientando ela. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer aquilo. Primeiro é isso. Depois é aquilo. Ela ficou meio assim. O que esse garoto tá me ensinando, né? Inclusive, foi... Ficou meio sem jeito. Porque o William tava ensinando o trabalho dela, né? Então, a gente vê uma falta de conhecimento muito grande na área médica, sabe? Eu tenho conhecidos. Eu disse que é enfermeiro. Que quando fala assim... O William come doce. Aí eu fico assim... Gente, mas não é enfermeiro. Não trabalha na área de saúde. Não tem orientação, né? É tenso. Inclusive, esse foi um dos motivos, né? Que lá atrás eu comecei o canal junto com minha amiga Thaís, na época. Porque a gente percebia essa falta de informação em relação à própria equipe médica, né? Que não sabia mesmo lidar com a situação. Ou era o tratamento muito fechado. E a gente, adolescente, já imagina. Pro adulto já ruim. Mas agora imagina pra uma pessoa de 18, 19 anos. Você virar, você não pode fazer isso, 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 isso. Então, a gente notou essa dificuldade. Então, esse foi um dos motivos, né? Que foi... Que veio, né? Surgiu o canal. Pra gente finalizar o vídeo, já que já tá um pouquinho grande. Que a gente fala... Eu falo pouco, né? A gente fala muito, gente. Qual a mensagem que você deixa pra quem... Sei lá, pra família ou pra mãe, pai. Que acabou de descobrir que o filho tá com diabetes. Ou pra quem tem o filho já diabético há muito tempo. E ainda não tem essa aceitação. Porque acho que a aceitação vai tanto da pessoa que tem diabetes, quanto do familiar. Então, qual a mensagem final aí pra gente finalizar o vídeo? Eu acho que, primeiro, você tem que adquirir conhecimento, né? Não fica só em uma coisinha só. Você procura alguém que realmente possa te orientar, né? Ouvir outras opiniões, né? De médicos. Direito, né? Se o médico não tá bom, como o William tava com fazer um tratamento, não tava bom. Eu vi que não estava bem. Eu falei, vou levar você em outro médico. Trocamos de médico, né? Umas três ou quatro vezes até, graças a Deus, né? Ele acertar o médico certo, que fez o tratamento certo pra saúde dele. Doutor Guilherme, o outro. É, doutor Guilherme, bênção de Deus em nossas vidas. Foi o nosso socorro abaixo de Deus, doutor Guilherme. Então, quer dizer, mudou muito, né? Hoje em dia ele tá com o doutor Rodrigo também, que é outra bênção também, né? Maravilhoso também. Então, não se desespere. Procure orientação, né? Procure se alicerçar nas coisas corretas, nas coisas certas, né? Dê apoio, que a gente sabe que não é fácil. Tem dia que tá estressado, tem dia, né? Mas você respira fundo, não é isso? Porque a gente precisa tá junto, né? A gente precisa tá junto. É um dia a dia. Cada dia a gente vence uma etapa. Cada dia uma situação diferente. Mas não é bicho de sete cabeças. Você, com orientação, você vai conseguir vencer. E vai ter uma vida normal, não é isso? Que aí você vai se adaptando também aos hábitos novos, né? Porque muda tudo, né? Muda tudo. Então, você vai se adaptando também e você consegue aí levar adiante, né? Mas sem desespero, com orientação, com amor, com carinho, você chega lá. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aqui com a minha mãe. Cacabei. Cabei. É. Vocês gostaram do vídeo, lembra? Que a gente fez de receita. Isso. A gente fez. O pessoal pediu. Estava sumido, né? É, teve que aparecer. Não convida mais, não. Então, é isso. Manda esse vídeo para o seu familiar, para o seu amigo, enfim, para qualquer pessoa da sua família e converse. Eu acho que a conversa, o diálogo é a melhor solução, né? Então, é isso. Curta, comente. Ah, essa camisa aqui, ó. Leio, ó. Desculpa. Não posso te dar um pedaço porque eu já apliquei insulina. Isso daqui é muito comum. Muito, muito. Essa camisa é ótima. Porque às vezes eu tô comendo. Ai, me dá um pedacinho aí. Mãe, eu conto carboidrato. Um pedaço vai fazer a diferença. Tá vendo? Foi de propósito que eu coloquei essa camisa. Beijo, gente. Tchau, tchau.